Olá amigos, um vídeo aqui sobre alto-falantes, eu já tenho alguns outros vídeos aí nessa playlist sobre isso né, então no vídeo anterior eu falei sobre a potência do alto-falante né, quantos watts o alto-falante tem, então naquele vídeo lá eu mostrei que os alto-falantes todos eles têm a mesma potência né, todos eles têm 0 watts, alto-falante não tem potência, alto-falante é um dispositivo passivo que não tem potência, ele suporta a potência, então por exemplo esse aqui suporta 10 watts, esse aqui suporta 500 watts, porém isso não é o quanto ele dá de som, esse alto-falante aqui não dá 500 watts de som, ele transforma uma pequena porção desses 500 watts que ele recebe do amplificador em som tá, e para fazer essa conta a gente precisa de uma calculadora com função logarítmica né, para calcular né, então se ele com 1 watt rende por exemplo 85 decibéis né, a gente faz a conta para ver quanto ele rende com 500 watts né, então a gente descobre quantos decibéis de som ele consegue dar né, referenciando a potência dele com o rendimento tá, então assistam lá o outro vídeo sobre potência de alto-falantes tá, então todos os alto-falantes têm exatamente a mesma potência, 0 watts tá, alto-falante não tem potência, ele suporta a potência, quem tem potência é o amplificador tá, agora esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser quem toca mais, se é um alto-falante de 8 ohms ou um alto-falante de 4 ohms tá, então essa é a dúvida que eu pretendo esclarecer nesse vídeo né, então aqui eu tenho um alto-falante de 8 ohms que suporta 10 watts, um alto-falante de 4 ohms que suporta 10 watts né, e aí fica a dúvida, qual deles toca mais né, o que vocês acham, o de 8 ohms né, que suporta 10 watts, ou o de 4 ohms que suporta 10 watts, tá, então cada um responde secretamente aí qual deles toca mais tá, eles são iguais na verdade tá, eu só tô escrevendo ali no ímã né, pra ilustrar esse exemplo tá, então eu vou demonstrar aqui qual que toca mais tá, então aqui ó, a gente tem esse caso aqui desse alto-falante né, de 8 ohms né, então eu fiz aqui alguns cálculos né, se eu colocar 10 volts nele né, em cima de 8 ohms eu tenho 1,25 amperes né, e esse, e essa mesma tensão né, se eu fizer a medição da potência né, então eu vou colocar 10 volts ao quadrado dividido por 8 ohms, eu tenho 12,5 watts tá, então pra esse outro-falante aqui, pra ele me entregar 12 watts né, eu tenho que colocar 10 volts nele, já esse outro-falante aqui de 4 ohms né, se eu colocar tipo 7 volts nele né, se eu elevar o quadrado dividido por 4, eu descubro que eu consigo a mesma potência, ou seja, pra mesma potência né, de saída né, potência que o alto-falante vai receber, eu tenho que colocar mais corrente, e menos tensão, porque um compensa o outro tá, a potência é quadrática né, a gente coloca um pouco mais de tensão, e a potência já sobe bastante tá, então eu não precisei dobrar a tensão tá, pra chegar nos 12 watts né, um pouquinho a mais de tensão né, gera uma potência bem maior né, então, o que aconteceu, a corrente aumentou, e a tensão diminuiu, mas do produto disso, nasce os mesmos 12 watts tá, então, aqui ó, eu tenho menos corrente, e mais tensão tá, menos corrente e mais tensão, gera os mesmos 12.5 watts, então isso é só uma questão de impedância né, a potência vai ser a mesma nos dois casos, eu só tenho que adequar a tensão e a corrente, pra que ocorra a mesma potência nos dois casos né, então por exemplo, aqui nesse caso né, 4 ohms, se eu tenho, por exemplo, um, um sistema veicular, um som de carro, pensando só no rádio né, se eu trabalhar com os forantes de menor impedância né, como a tensão da bateria é 12 volts, é baixa né, então, é melhor eu trabalhar com impedâncias baixas, pra conseguir chegar na potência, numa potência, adequada, digamos assim, pra um, pra um rádio de carro tá, então, nesse sentido aqui né, de adequar a impedância ao ambiente né, a gente vai trabalhar com mais corrente na, na fiação né, mais corrente na saída do amplificador, e com menos tensão, mas a gente vai chegar nos mesmos 12.5 watts né, aqui por exemplo, 8 ohms né, seria mais um sistema doméstico, onde a gente tem uma tomada lá de 220 né, que vai ser rebaixada pra, pra por exemplo, 18 volts, 20 volts né, dentro do amplificador, então eu tenho tensão disponível né, então eu posso trabalhar com correntes menores né, e tensões maiores, pra obter os mesmos 12.5 watts tá, então, nesse caso né, uso doméstico, é melhor que a gente trabalhe com menos corrente, porque a gente vai, precisar usar uma fiação mais fina tá, a gente não vai ter tanta perda, em fiação né, do amplificador até a caixa né, tudo fica melhor, quando a gente diminui a corrente tá, então se a gente vai, cabear né, uma caixa acústica, a por exemplo, 20 metros, é melhor que ela seja, de 8 ohms, tá, por quê? Porque 8 ohms vai requerer, uma bitola de fio, a metade do, da espessura, do que requereria né, um sistema de 4 ohms né, então, grandes distâncias, é melhor impedância mais alta, de repente assim ó, uma, um sistema que, que exige por exemplo, 50 metros de cabo, é melhor que a caixa acústica, ela tenha 16 ohms, pra gente trabalhar com uma tensão alta né, porque vai ter uma certa perda na fiação, né, e uma corrente, mais baixa né, a gente joga com, com essas duas grandezas né, corrente e tensão, pra obter a mesma potência tá, então, longas distâncias e doméstico, é melhor 8 ohms, de repente até 16 ohms tá, agora, dentro de um veículo, um carro né, que a gente vai trabalhar só com rádio, o rádio de carro, geralmente tem cera pra 4 ohms né, é melhor a gente trabalhar com impedâncias mais baixas, porque a gente só tem 12 volts, disponível lá na, na bateria né, claro que hoje em dia, tem muitos amplificadores de carro, que eles pegam os 12 volts, e elevam, pra mais ou menos 45 volts né, então, um amplificador de carro, tem uma fonte chaveada lá dentro né, e eleva isso pra, 45 mais 45 volts, aí o amplificador trabalha com mais ou menos 45 volts tá, então, até pra carro, nesse caso né, quando se usa amplificador com fonte chaveada, a barreira da tensão, não é mais um problema, porque os amplificadores de carro, hoje em dia, usam fontes chaveadas, que elevam a tensão, então, não precisaria mais hoje em dia, alto-falantes de grande porte, pra veículos serem de, por exemplo, 4, 2 ohms né, 1 ohm, hoje em dia se, se trabalha né, poderia ser um pouco mais, e se trabalhar com uma tensão maior, e com uma corrente menor né, porque, correntes altas, passando por contatos né, elétricos, por parafuso né, por, soldas, vai acontecendo perdas né, então é melhor a gente trabalhar com tensão mais alta, do que corrente, mais alta né, então, impedâncias mais altas né, então quando a gente trabalha com, tensões menores, e correntes maiores, isso significa uma impedância baixa né, e quando a gente trabalha com tensões maiores, e correntes menores, isso significa impedância mais alta né, bom, isso aqui então é só um, uma, explanação sobre, a, a matemática da coisa né, então, aqui por cima já dá pra ver que os dois tocam a mesma coisa né, se eu colocar 12 watts nesse aqui, e 12 watts nesse aqui, eles vão tocar a mesma coisa, tá, vão tocar exatamente a mesma coisa, então, a impedância do alto-falante não tem nada a ver com, com, por exemplo, graves né, o alto-falante de 2 ohms dá mais graves do que, o alto-falante de 8 ohms, isso é falácia, não existe isso tá, eu consigo potências mais altas, mais facilmente com 2 ohms né, então, eu preciso de colocar menos tensão né, e mais corrente, porém, tem que ver se o amplificador suporta né, então, é, é isso, mas, se eu fizer um amplificador adequado, para um alto-falante de 8 ohms, ou seja, um amplificador que trabalha com mais tensão, né, e menos corrente, eu também vou conseguir a mesma potência do alto-falante de 2 ohms né, com um alto-falante de 8 ohms né, então, a impedância do alto-falante não tem nada a ver com o quanto ele vai tocar né, então, o quanto ele vai tocar vem de outro detalhe, tá, ele vem da sensibilidade do alto-falante né, então, como o alto-falante ele é um, um componente passivo né, ele não tem potência, ele suporta a potência né, então, a gente pode fazer umas continhas, para saber, quantos decibéis de som ele vai dar, tá, então, por exemplo, aqui ó, esse alto-falante aqui, tá, ele, eu escrevi aqui 80 decibéis por watt, tá, então, vou fazer uma continha rápida aqui ó, fazer aqui a conta dos decibéis né, então, a referência é 1, então, eu sei que esse alto-falante aqui, suporta né, 10 watts né, então, com 1 watt, ele dá 80 decibel, tá, então, a referência está ali embaixo, e com 10 watts lá em cima né, ele vai, entregar, mais 10 decibéis de, de som, tá, então, aqui, 10 decibel né, com 10 watts, ele vai dar 10 decibel a mais do que com 1 watt, tá, então, se eu pegar esse 10 decibel e somar aqui com 80, tá, eu vou ter 90 decibéis, então, esse alto-falante aqui vai tocar no máximo 90 decibel, tá, então, a partir daí, né, ele está com a potência acima, né, dos 10 watts, então, se eu botar, por exemplo, 12 watts nele, ele vai dar mais de 90 decibel, né, porém, ele já vai, tá próximo a, a danificar, né, ele vai estar suportando potência a mais, né, do que ele, realmente foi feito, né, então, eu vou acabar queimando ele, tá, então, digamos, esse alto-falante aqui, que consegue entregar 90 decibel com 10 watts, né, se eu colocar 20 watts, né, nesse alto-falante, ele vai entregar 93 decibel, tá, porém, ele vai queimar, né, ele não vai suportar, né, então, o máximo que eu consigo tirar desse alto-falante aqui, sem estragar ele, é 90 decibel, tá, então, é, é mais ou menos isso, tá, isso vai ser igual para esse 8 aqui, para esse outro alto-falante aqui de 8 ohms, tá, então, é independente, tá, o quanto vai dar de som, só depende da potência que ele suporta e do rendimento, tá, não depende do 4 ohms, ou do 8 ohms aqui, não depende da impedância, tá, a impedância é só, diz, né, que amplificador que a gente tem que ligar nele, tá, então, o amplificador tem que estar preparado para 8 ohms, nesse caso aqui, nesse caso aqui, o amplificador tem que estar preparado para 4 ohms, tá, então, é isso, tá, não tem a ver com graves, não tem a ver com potência, tá, um alto-falante de 8 ohms pode dar o mesmo som de um alto-falante de 2 ohms, ou de um alto-falante de 1 ohm, só a diferença é que o amplificador tem que estar preparado para 8 ohms, e o outro caso, o amplificador tem que estar preparado para 1 ohm, né, um amplificador vai entregar muito mais corrente, né, o alto-falante de 1 ohms vai entregar muito mais corrente e menos tensão, e o amplificador para 8 ohms vai entregar muito mais tensão do que corrente, né, então, é só adequar o amplificador para esses dois tipos de caso, tá, então, isso é mais ou menos o mesmo que acontece com lâmpadas, né, por exemplo, eu tenho aqui uma lâmpada, tem duas lâmpadas aqui, é como o caso dessas lâmpadas, tá, lâmpada, ela não tem potência, tá, diz aqui 100 watts, mas ela não tem potência, a potência da lâmpada é 0 watts, lâmpada é um componente passivo, né, então ela não tem potência, ela suporta a potência, então essa lâmpada aqui suporta a potência de 100 watts, né, então, como ela é feita para 220 volts, né, se eu colocar os 220 volts nela, ela vai consumir uma corrente de 0,46 amperes, né, e vai consumir 100 watts, né, vai converter 100 watts em calor praticamente, tá, um pouquinho desses 100 watts vão virar luz, tá, porém, a gente, para fazer esse cálculo de quanto vira luz, a gente tem que saber o rendimento energético dela, tá, quantos lumens por watt, né, e ela entrega, né, mais ou menos igual do caso dos alto-falantes, né, então se a gente fizer as contas, a gente vai descobrir que a impedância dessa lâmpada aqui é 480 ohms, tá, então se eu pegar, né, 220 volts e dividir por 480, eu vou descobrir que a corrente é 0,46, tá, e se eu fizer os cálculos eu vou descobrir que a potência é 100 watts, tá, e o mesmo caso aqui dessa lâmpada de 110 volts, se eu ligar ela em 110 volts, ela vai consumir uma corrente de 0,91 amperes, tá, mas como a tensão é menor, né, para compensar isso e fechar os 100 watts, né, ela precisa ter uma impedância muito menor do que a lâmpada de 220 volts, né, então, aqui nessa lâmpada a corrente subiu e a tensão baixou para dar os 100 watts, nessa aqui a tensão subiu e a corrente baixou para dar os 100 watts, tá, qual é a grande diferença delas, tá, é a impedância, essa aqui tem uma impedância de 120 ohms, essa aqui tem uma impedância de 480 ohms, tá, o quanto elas dão de luz? certamente a mesma pequena porção desse 100 watts que vira luz é igual nas duas, tá, então, tanto faz, eu ter uma lâmpada de 110 volts, né, 100 watts ou uma lâmpada de 220 volts, 100 watts, a luz que elas vão entregar é a mesma, só tem que adequar a corrente e a tensão para que ela consiga entregar essa quantidade de luz, né, então, mais ou menos isso, tá, alto-falantes, né, quem toca mais, o de 8 ohms, de 4 ohms, de 2 ohms, todos tocam a mesma coisa, tá, se todos tiverem o mesmo rendimento, tá, então, quem diz quanto que vai tocar vai ser o rendimento do alto-falante, tá, por exemplo, esse aqui tem um rendimento X, né, esse aqui tem um rendimento muito diferente, tá, de repente, esses aqui rendem 80 decibéis por cada watt que a gente coloca nele, esse aqui vai render uns 70 decibéis por cada watt, tá, que a gente põe nele, né, então, é daí que a gente descobre quanto de som o alto-falante pode produzir, não é pelo fato de ser 8 ohms, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohm, tá, é pela relação de potência máxima e rendimento, tá, aí a gente vai descobrir o quanto de som, né, a gente vai poder tirar de cada alto-falante, não interessa a impedância, tá, a impedância só nos diz qual o amplificador que a gente tem que usar em cada um deles, então, é isso aí, um abraço.